Bom dia galera, vamos para mais um gameplay de FIFA 14, aproveitando a jornada da copa, desbloqueei a copa premier, como eu caí para a terceira divisão, caí da primeira para a segunda, segunda para a terceira, ela estava bloqueada, então resgatei o item novo no meu catálogo para liberar a copa premier. Premier Cup, vamos continuar com o Manchester, eles ainda tem um saldo de 285 estrelas, vamos manter o time, Real Madrid a mesma vez, vai para cruzar, Vamos ver esse momento. Vamos ver. Quer dizer, o outro se atrapalhará. Olha quem quer dizer, é ele. O outro se atrapalhará. Não, não, não. Aos dois se atrapalharam. Novamente. Agora, vamos ver. Jogo Fim na defesa Fernandes Se ninguém chegar para mim, ele vai avançando Que perigo, o papel Caiu o lagueirão para o atacante O que ele vai fazer? Ué, mexendo o time já de cara Resultaremos no lado de Casillas Ué Tá sobrando ombro para todo o lado Não passou pela defesa Foi falta, mas ele levou O juizão voltou atrás da lei da mão Pode ser o lance-me É, tinha que ter feito o passo ainda, Gil Ah, deixando o meu, galera Ah, o cara está só dando start, o que ele quer? Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus Oh, meu Deus, meu Deus Gisele Rodrigues Gisele Rodrigues Welbeck Hernandes E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que coisa, o cara perdeu na corrida, meu. O cara perdeu na corrida, meu. Olha ali. Olha. Ah, brava. Top, top. Que droga Que droga olha só não só faltava num lance tá jogando melhor aí num lance ao acaso o que dá oi 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 Não saiu bola Meu goleiro busca tudo Mas ele não pegou na bola do jeito que ele queria Interceptação sensacional Dispulta intensa pela bola Lindo a defesa do coletivo Que sorte Um jogo fácil Que se tornou difícil 20 finalizações 18 certas 61% de força de bola 90% de precisão Nas finalizações 75% de precisão 9 passos E o jogo foi 2-1 Era jogo assim pra ser goleado Quer ver que o craque da partida foi o goleiro? Jesus Hernandes Com nota 9.4 Fez nada mais ou nada menos do que 14 defesas O melhor jogador do meu time foi o Javier Hernandes com 8.7 Seguida Seguida do DG Com 8 Depois ainda vinha o Huni com 7.7 2 gols do Javier Hernandes Uma assistência Uma assistência do Roelmata Cruzamentos Eu tentei 5 Mas só acertei DGF a 6 defesas Como já tinha dito O craque da partida Foi o Jesus Hernandes O goleiro reserva Que ele substituiu Com nota 9.4 O Marcelo Ainda teve 8.7 Nota igual do meu melhor jogador Tá Depois disso Só mais o Cristiano Ronaldo com 7.4 Um gol do Cristiano Ronaldo Assistência do Benzemado Cruzamento Ele tenta só um Marcelo Oito divididas Leões E o Jesus Hernandes 14 defesas Bah Pelo menos Eu classifiquei para As quartas de final Vamos ver o histórico do nosso O adversário das oitavas de final Da Copa Premier Premier Cup Jogamos contra Cototo 1-2-3 Que utilizou o Real Madrid Vencemos por 2 a 1 Brasileiro Brasileiro Atualmente na quinta divisão Tá na temporada 112 372 372 vitórias 190 empates 485 derrotas 35 acessos 30 rebaixamentos Seguindo Seguindo títulos Tem um título da Copa Premier Com 3 bronze E 12 prata Melhor divisão Melhor divisão que aconteceu Foi a terceira Vamos ver o histórico das últimas partidas Empatou duas Empatou duas Vinha uma Perdeu duas Não vem vindo bem Vamos ver o que dá É Eu tava jogando a Premiere E ele é a Copa Continental Ele perdeu nas oitavas Perdeu nas oitavas na EA Perdeu nas oitavas na EA Perdeu nas oitavas na EA Perdeu nas quartas na EA Eu não Eu não Eu não tenho um currículo muito forte não E era isso E era isso